Quem é? Olha só, se for da imprensa eu tô ocupado aqui numa questão de assunto nacional. Sou eu, presidente! Johnny Bravo! Eu agendei uma reunião com o senhor hoje. Ah é? Pode entrar, Johnny. Que que manda? Olha só, presidente, não me leva mal. Eu sei que eu sou bonitão, irresistível, mas eu queria pedir ao senhor, por favor, não se compara comigo de novo. Como assim? É o seguinte, desde que o senhor disse, sou eu, Johnny Bravo, a minha vida ficou horrível. Por favor, para com isso, presidente. Olha só, mas como assim, pô? Eu sou presidente do país. Eu ganhei, porra. Deveria ser uma honra pra você, Johnny. Eu sei, presidente, mas olha, não é bem assim. Até ontem eu era só um desenho animado legal, que todo mundo gostava, e não tinha problema nenhum. Mas aí acordei de manhã e do nada tinha virado um ícone do machismo, do narcisismo, da misoginia, da burrice, do nepotismo. Ah, infelizmente os caras da imprensa são assim mesmo, tá ok? Olha só a capa desse jornal, dizendo que eu empreguei 340 parentes da Cartoon Network e contratei uma tal de Lisa Simpson do açaí. Eu não aguento mais, estão revirando minha vida, presidente. Caramba, que situação, hein? O negócio tá tão feio pro meu lado que no caminho pra cá eu vi uma moça fazendo cocô numa foto minha, presidente. Acredita nisso? Olha só, Johnny, eu só citei você porque tu é a eu, personagem forte, bonitão. É quase um mito que nem eu. Tu queria que eu me comparasse com quem, pô? Com Bob Esponja? Ah, me tira dessa, amigão. Eu imploro, presidente. Diga que é o Mickey, o Thundercat, o He-Man, sei lá, qualquer desenho aí. Mas eu não aguento mais essa gente pegando no meu pé. Olha só, tá vendo? Acabaram de hackear meu telefone. Ai, meu Deus, o que mais que me falta acontecer? Olha só, Johnny, por tudo que tu me falou aí, no tocante aos problemas que eu tive, então, tu já passou por todos. Como assim? A imprensa pegando no teu pé, revirando tua vida, as difamações, a moça defecando na foto, isso só pode significar uma coisa, Johnny. O quê? Que a próxima etapa na sua vida é virar presidente. Caramba, eu? Presidente da Cartoon Network? Será? Claro, é a ordem natural das coisas, Johnny. Olha só, pelas minhas contas aí, o senhor já passou por todas as provações e já virou um mito que nem eu. Agora tua audiência vai lá no alto. Poxa, depois de tantos anos de ostracismo, será que essa onda de difamação vai me colocar em evidência novamente? Claro, Johnny, pode reparar, todo mundo agora tá falando de você, procurando teus vídeos no YouTube, fazendo meme. Johnny, a tua hora é agora. Passa por essa porta e vá conhecer o sucesso! Ô, 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 obrigado, presidente. Até mais. Forte abraço! Oi! Johnny? Ih, rapaz, desculpa aí. Eu sabia que tinha esquecido alguma coisa aí antes do sucesso. A parte que tu quase morre. Olha só, Eduardo, esse negócio aí que vocês me sugeriram no tocante ao negócio do Johnny Bravo não pegou muito bem não, tá ok? Tão dizendo que eu me comparei com personagem machista e egocente. Poxa, eu preciso de uma sugestão de um outro personagem de desenho animado com uma imagem melhor. Hum, já pensou no Bob Esponja? O quê? Aquele amigo do Rula Molusco? Nem pensar! É, que tal, tio Patinhas? Não, vão dizer que ele emprega os sobrinhos. Patera cor de rosa. Pelo amor de Deus, né, filho? Essa cor de mariquinha? Sei lá, cavaleiros de zodíaco. Nem pensar, vão falar que tem astrólogo mandando em mim. Ô, pai, tá difícil, hein? Uma família da pesada. Eduardo, meu filho, olha esse nome. Tá maluco? Naruto. Ah, não, tu sabe da fama de japonês, né? Que horror, pai. Olha só, foca no Johnny Bravo mesmo. Já já a imprensa vai se acostumar. É, tem razão. Desculpa, Johnny. Moleque maldito, tomara que o Senado rejeite a tua embaixada.